Bem-vindos ao podcast do Sangue que há e nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia de pessoas com doenças hematomoncológicas, a literacia em saúde. Nestes episódios vamos estar, por isso, à conversa com especialistas, com técnicos, com famílias, com doenças. Vamos tentar descodificar o mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro. Neste episódio falamos, precisamente, sobre os direitos do doente. Está connosco Liza Almeida, assistente no IPO de Lisboa, Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Bem-vinda ao podcast do Sangue que há e nós. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Há uma ferramenta que não é conhecida do cidadão comum, mas é fundamental para o doente do cancro, que é o atestado médico de incapacidade de multiusos. Como é que se obtém este atestado? Ora bem, obrigada em primeiro lugar à PCL pelo convite. Obrigada pela possibilidade de aqui estar. O atestado de multiusos, desde 2021, consegue-se de uma maneira um bocadinho mais fácil do que antes dessa data. Neste momento, é possível que o hospital onde é feito o diagnóstico da doença oncológica, seja ele o responsável por passar o atestado de multiusos. Isto acontece em instituições públicas e privadas. Os hospitais privados também têm a possibilidade de fazer o atestado de multiusos, que tem, por defeito, a incapacidade de 60%. Portanto, é aquilo que é possível ser dado numa primeira fase e na altura do diagnóstico. E é passado pelo médico da equipa do médico assistente do doente. O atestado tem uma validade de 5 anos, tal como os atestados das juntas médicas. E, portanto, teoricamente, a partir do momento em que o doente recebe o seu diagnóstico, tem direito a receber também, no mesmo momento, o atestado de multiusos. E isso acontece? Às vezes sim, às vezes não. Ou seja, a passagem do atestado pode ser por iniciativa do médico ou pode ser por iniciativa do doente. Nem sempre, não tem que ser sempre o médico a lembrar-se, também não tem que ser sempre o doente a pedir. O que às vezes acontece é que não é logo naquele momento, porque às vezes passa, há outras coisas importantes, pedir exames, pedir análises, tratar efetivamente da questão de saúde e, portanto, não é 100% certo que, de qualquer forma... Quando não é nesse momento, existe uma maneira de... Sempre, em qualquer momento pode ser passado. Diz que o diagnóstico seja recente e que não seja um diagnóstico de há 20 anos, é sempre possível pedir o atestado em qualquer altura. Pode não ser logo na primeira consulta, pode ser na segunda, na terceira. Importante aqui é dizer que pode ser o doente e deve relembrar o médico que precisa do atestado. Não tem que ser só uma iniciativa do médico, pode ser do doente, não há problema nenhum em pedir. Este atestado determina uma incapacidade e é essa incapacidade que... É igual para todos neste momento, 60%. E determina o acesso a todos os direitos que o doente tem? Todos, todos não, mas determina acesso aos direitos básicos, nomeadamente a isenção das taxas moderadoras. Hoje em dia já somos isentos de quase tudo, mas existem algumas exceções ainda na lei e, portanto, uma pessoa com atestado de multi-usos com incapacidade a partir dos 60% tem isenção na totalidade das taxas moderadoras. Dá acesso já aos benefícios fiscais, quer a nível do IRS, quer a nível do selo do carro, peço desculpa pela imprecisão do nome do imposto, mas é a maneira mais fácil que eu sei dizer. E, em algumas circunstâncias, dá acesso também a poder requerer a prestação social para a inclusão, que é um benefício em dinheiro pago pela Segurança Social. No caso da prestação social para a inclusão, existem algumas regras para ter acesso a esta prestação e, portanto, não passa só por ter os 60%. Os 60% conferem direito a receber esta prestação quando o rendimento do próprio é igual ou inferior ao salário mínimo nacional. Tudo o que seja rendimentos superiores, os 60% já não chega, só começa a ter direito acima dos 80%. Aí sim é genérico para todas as pessoas. Todas as pessoas e depende de uma junta médica posterior. Gostava de falar sobre os direitos automáticos a partir do atestado, são quais? Imposto. Imposto. E imposto traduz-se em quê? Uma redução significativa na taxa de IRS. E significativa pode ser não igual para todas as pessoas? Não, não. Passa, imagino, eu tenho uma taxa, eu sou casada com três filhos, tenho uma taxa de 11,5%. Se eu tiver atestado multi-usos, passa a ter uma taxa à volta dos 3, 4%. Porque depois esta incapacidade também tem a ver com o agregado familiar e a forma como nós fazemos o IRS. Se eu for solteira, tenho uma taxa. Se eu for casada e tiver filhos, é outra taxa. É publicada anualmente e está em Diário da República, normalmente em janeiro, as taxas de IRS, as tabelas de IRS e estão lá especificadas as tabelas de IRS para pessoas com deficiência. E o atestado multi-usos, aquilo que diz é que eu tenho uma deficiência de 60%. Portanto, é uma questão de ver na tabela do IRS. E o doente tem que tratar de alguma coisa ou só quando for fazer o IRS tem que... Não. Convém sempre ir às finanças ou através do portal das finanças fazer o registro do atestado multi-usos. Porque convém associar ao seu número de contribuinte a existência daquela de estado multi-usos. Porque... Que é um processo fácil. Quem tem jeito para lidar com o portal das finanças é Facilium. Se não, basta dirigir-se a uma delegação das finanças, normalmente da área da residência, e pedir para ficar registado, normalmente também não é um processo muito difícil. Porque se eu estiver a receber qualquer tipo de remuneração que seja sujeita à retenção na fonte, eu vou logo ser beneficiada. Porque diminui a taxa de IRS no mês, certo? Se eu estiver a trabalhar, convém informar a minha entidade empregadora. Porque são eles que processam o meu salário. São eles que me vão aplicar a taxa de IRS. Portanto, se eles não tiverem conhecimento, não vão adivinhar. E estes são os benefícios diretos de ter um atestado multi-usos. Tudo o resto depende de condições. Em termos legais, há mais direitos que estão previstos para os doentes oncológicos? Em termos legais, há mais direitos previstos na lei? Não só para o doente oncológico. Esta questão de que a doença oncológica tem direitos específicos não é exatamente verdade. Os direitos existem para situações em que qualquer pessoa com atestado multi-usos tem os mesmos direitos que um doente oncológico. Seja ele, por que natureza for a deficiência. Existem algumas coisas que as pessoas devem tratar. As principais são, efetivamente, as questões fiscais. A seguir a questão das taxas moderadoras. Perceber se tem direitos junto da Segurança Social ou da ADSE. Depende do subsistema que tiver algum benefício. O atestado multi-usos serve também para poder negociar com a operadora de telecomunicações uma redução na tarifa que paga mensalmente. Algumas câmaras municipais têm apoio a nível do IMI e até da água, do semacho, da área de residência. Têm alguns benefícios quando a pessoa é portadora de atestado multi-usos. Mas que podem ou não existir, não são garantidos. As câmaras municipais são autónomas. Há câmaras que têm, há outras que não. A pessoa no sítio onde vive, convém sempre pedir estas informações, sabendo que há uma possibilidade de haver algum benefício, principalmente na parte fiscal. Na compra de carro também há uma... Não é garantido também. Na compra de carro, o que é que existe? Se o grau de incapacidade estiver associado a uma deficiência motora, existe a possibilidade de ter uma isenção no imposto que nós pagamos quando compramos um carro. Se não for associada a uma deficiência motora, não basta ter um atestado multi-usos. O que é importante, e aliás, esta incapacidade motora, aí só pode ser validada e só pode estar presente no atestado multi-usos e ainda uma junta médica. Este atestado que é passado de forma quase automática no hospital, onde é feito um diagnóstico, é um atestado muito básico, que diz que fulano de tal, tem 60% de incapacidade, que diz a data do diagnóstico e que tem o nome da instituição onde foi passado e o nome do médico valida. Não dá acesso a outras informações, nomeadamente esta questão da deficiência motora, que depois tem acesso a outras coisas, ao lugar de estacionamento reservado, à compra de um carro adaptado, a isenções a nível dos impostos na compra deste tipo de equipamentos. Há um centro, há uma unidade onde as pessoas possam ir, porque são temas muito diferentes, onde as pessoas possam ir buscar estas informações todas, julgo que será o assistente social, não é? Nos hospitais existem sempre assistentes sociais que dão apoio à consulta. Se a pessoa quiser ser autónoma e não quer ir a uma consulta com o serviço social e quer pesquisar, entre o Instituto Nacional de Reabilitação, que tem um guia prático com muita informação e bastante bem atualizado. A própria Liga Portuguesa contra o Câncer tem um guia sobre os direitos dos doentes, que vai atualizando com alguma regularidade, pode haver ali uma diferençazinha em alguma legislação, mas está bastante atual e não houve assim grandes diferenças da última publicação que eles têm. E depois tem a Secretaria Nacional para a Reabilitação, que é quem gera a questão dos balcões da inclusão, onde a pessoa pode livremente se dirigir e pedir um atendimento para ser informada sobre direitos mais genéricos. Claro que isto hoje, através da internet, colocar direitos do doente oncológico, aparece lá 350 mil sites com muita informação. Aquilo que eu digo sempre é que é preciso ter atenção a como se lê essa informação, porque os critérios de atribuição de cada um dos direitos são iguais para todos, mas nós não nos encaixamos todos nos mesmos critérios. Portanto, aquilo que o meu colega do lado, que tem o mesmo câncer que eu, tem direito, não quer dizer que eu venha a ter, porque a situação social, familiar e económica é diferente. E, portanto, pode haver critérios de exclusão para mim, por exemplo, para a tal prestação social para a inclusão, que o meu colega não tem. Portanto, eu sugiro sempre que faça uma consulta com a assistente social, porque conseguimos analisar para aquela pessoa o que é que ela pode fazer. E é recomendável também pedir de imediato uma junta médica, para eventualmente saber se há lugar a uma maior incapacidade e, portanto, a mais direitos? Depende. Imagino, eu sou auxiliar da ação médica, recebo o salário mínimo nacional e fui diagnosticada com um linfoma. Se eu tiver baixa, a minha baixa vai ser uma parte desordenada, não vai ser o ordenado todo. Eu quero uma junta médica para quê? Não sou coletável, portanto, não vou ter benefício fiscal. Se tiver direito à prestação social para a inclusão, como tenho menos que o ordenado mínimo nacional, já estou incluída, só se for porque tenho um empréstimo bancário, crédito à habitação e quero negociar a minha taxa de juros, que aí, se os 60% é curto, é preciso um bocadinho mais e aí pode valer a pena, porque, de resto, é indiferente. Há aqui um bocadinho esta ideia pré-concebida de que quem tem 100% de incapacidade ou 80% tem mais benefícios fiscais. Não, a taxa de IRS é igual, tenha eu, 60%, 70%, 80%, 100%, é indiferente. Não é por aí que eu vou ter mais vantagens. A nível fiscal é igual. A nível das taxas moderadoras é igual. A diferença aos subsídios também é igual. Tirando a parte económica. Certo. Se eu, por exemplo, for uma CEO de uma empresa e ganhar 5 mil euros de baixa... Mas é sempre indexada ao vencimento. A baixa é sempre calculada com base na nossa remuneração. Portanto, se eu receber mais que o salário mínimo nacional e só tiver 60% de incapacidade, não me dá para pedir a prestação social. Mas isso é a mesma coisa com 80%. Com 80% toda a gente tem direito. Ah, ok. Tem essa... Salvaguarda. Desde que, esqueci-me de dizer há bocadinho, desde que tenha a incapacidade atestada até ao dia em que faz 55 anos. Ok? Se tiver 55 anos e 3 dias, já não serve. O que é que acontece nessa altura? Não tem direito à prestação social para a inclusão. Em qualquer maneira. Em qualquer maneira. Mesmo que ganhe menos do que o salário mínimo. É uma regra que está na lei, o legislador lá deve ter tido os seus motivos, eventualmente porque a partir dos 55 poderá ser mais fácil pedir a reforma ou haverá menos penalização porque, teoricamente, a carreira contributiva já é maior. Mas é a regra que está legislada. A prestação social para a inclusão é atribuída até ao dia em que faz 55 anos. Antes de terminarmos, queria só que nos explicasses quais são os benefícios em termos de crédito à habitação que podem ter acesso os doentes oncológicos e a partir de que capacidade é que podem ter acesso a esses benefícios? A partir entre os 65 e os 67 já consegue negociar e a diminuição da taxa de juros. Ou seja, a mensalidade, aquela fatia que pagamos de juros ao banco pelo dinheiro que pedimos emprestado fica um bocadinho mais pequenina. Também há a possibilidade de negociar o spread. Isto aqui há uns tempos atrás, com a última crise económica, que as taxas de juros estavam praticamente a zeros e os spreads eram muito baixinhos, não era muito compensador. A partir do momento em que as taxas aumentam e os spreads aumentam, compensa pedir uma junta médica para negociar o crédito. Quando diz negociar é que não é garantido que isso possa diminuir? O banco tem que validar que aquelas condições do crédito têm esta possibilidade. A questão do spread é garantido, pode sempre negociar. As questões da taxa de juros, no fundo é ficar com um crédito bonificado, que significa que a taxa de juros é mais reduzida. Há ainda uma situação em relação aos créditos à habitação, que é ter muita atenção às letras miudinhas dos seguros de vida que se fizeram. Hoje em dia é obrigatório ter um seguro de vida associado ao crédito. Os seguros de vida não são todos iguais e não esquecer que a doença oncológica é uma doença grave e, portanto, se está lá escrito na nossa cláusula de seguro de vida que o seguro nos protege em situação de doença grave, a doença oncológica encaixa-se nesse âmbito. e perceber também um bocadinho qual é a doença que efetivamente se tem, porque às vezes há a possibilidade de ativar o seguro de vida e de ficar com o crédito à habitação pago. Mas, voltando à questão das prestações, só que gostava de salvaguardar isto, é um pouco discricionário em relação aos bancos? Não, em relação aos spread não, em relação ao crédito bonificado também não. Há também ainda a possibilidade, e aí é um bocadinho mais discricionário, de poder renegociar o tempo de pagamento da dívida e espaçar um bocadinho mais, dado que há uma situação de doença e de diminuição de rendimento familiar. Muitas instituições bancárias preferem alargar o tempo do crédito do que estar a fazer a pessoa não cumprir com a sua obrigação, porque efetivamente não consegue. De uma maneira geral, não é que não haja tristes exceções, mas de uma maneira geral os bancos até tentam ter aqui alguma cordialidade com o cliente, porque lá está, é muito melhor ter alguém que pague, mesmo que demore um bocadinho mais, do que ter alguém que não pague e eu fico com uma situação mais complicada. Há doentes com literacia financeira diferente e alguns que precisam de ajuda, podem pedir ajudar, há algum serviço que lhes possa ajudar a dar estas voltas e a tratar destas questões? Eu sugiro sempre que falem com o gestor de conta. Se calhar não é a melhor solução, mas é quem eu conheço, porque não há uma resposta social para isto. Tirando um aconselhamento financeiro, que não existe possível de ir à segurança social, é possível pedir apoio jurídico, mas não é possível pedir aconselhamento financeiro antes de eu ter um processo em tribunal para depois ter que pedir apoio jurídico, certo? Portanto, aquilo que eu sugiro sempre é, peguem na papelada toda e falem com o gestor de conta. O senhor é o seu caso, mas o gestor de conta tem não sei quantos casos, portanto ele consegue saber melhor quais são as voltas que a pessoa tem que dar para poder não ser prejudicada. Partindo do pressuposto, e isto é a maioria dos bancos e na maioria das situações, os bancos não querem crédito mal parado, preferem que a pessoa negocie a dívida e falo do que estar a ter um processo em tribunal de uma casa que não é parada. Da sua experiência as respostas são positivas e os processos são relativamente tranquilos? Sim. Muito obrigada, Luísa Almeida, por este tempo que dedicou a explicar-nos e a esclarecermos estas dúvidas sobre o direito dos cidadãos. Termina aqui este episódio do Sangue que há em nós. Agradecemos a disponibilidade da Luísa, assistente social no IPA de Lisboa. Agradecemos também a si, que nos escuta, que nos vê, esperamos ter contribuído para uma melhor compreensão dos direitos dos doentes. Os episódios do Sangue que há em nós, deste podcast da APCL, estão disponíveis no site da APCL, no canal do Youtube da APCL e também no Spotify. Até o próximo episódio.